Quase R$ 2.500 foram apreendidos durante uma operação policial de combate ao tráfico de drogas no bairro Nossa Senhora das Graças, em Governador Valadares. Essa dinheirada que está em cima da mesa aí, ó. O curioso é que foram apreendidas notas de reais, de dólares... Ah, de dólares só na mesa! E de euros! Ah, vai lançar a reportagem aí! Todo o material apreendido foi encontrado em poder de um homem, de 41 anos. Segundo a polícia militar, ele é o dono de um ponto de venda de drogas no bairro Nossa Senhora das Graças. O suspeito foi preso durante uma operação policial. Indivíduo bastante conhecido e denunciado pela prática de tráfico de drogas. E quando o indivíduo visualizou a nossa guarnição, ele em determinado momento titubeou para a direção a qual ele iria sair. Passou por nossa viatura, nós iniciamos o acompanhamento do mesmo. Realizamos a ordem de parada para que ele se pudesse na posição de busca pessoal. No momento em que ele enfiou a mão em seu bolso e dispensou o envólucro azul em direção a outras casas, ao telhado. Foi visualizado por essa guarnição. De imediato, nós chegamos nessa residência, visualizamos onde foi arremessado esse envólucro. E após conseguirmos acessar o local, através de escadas e tal, tivemos que subir ao telhado dessa residência, conseguimos localizar ali uma quantidade de pedras de substância semelhante a craque. Os militares apreenderam mais de 2 mil reais, dólares americano e canadense, pesos argentinos, quase 40 pedras de craque, aparelhos celulares, plástico para embalagem das drogas e uma microcâmera. A polícia militar informou que a câmera apreendida estava embutida em uma parede e servia para monitorar a presença da polícia militar e a chegada de alguns usuários de drogas. A motocicleta, também recolhida, de acordo com a polícia militar, era utilizada para fazer o transporte de drogas. O veículo estava com o documento atrasado e, por isso, foi apreendida ao pátio credenciado do Detran. De acordo com a polícia militar, pesa contra o suspeito várias denúncias anônimas. O principal deles, tráfico de drogas, temos mais de 6 discos de denúncias, dando conta desse indivíduo, da prática dele de tráfico de drogas ali na sua residência, que também era monitorada por uma câmera, né, que ele utilizava lá de segurança. Quando essa câmera, inclusive, ficava escondida, ela havia sido, ele colocou ali uma massa, né, por cima dela ali, de forma que a equipe não visualizava essa câmera. E ele conseguia realizar o monitoramento da chegada das viaturas policiais de dentro da sua residência, através dessa câmera. Os materiais e o homem foram encaminhados à delegacia de polícia civil no bairro de Lourdes. Ele está sendo ouvido, né, acompanhado do seu advogado e para as demais providências a qual a polícia civil vai tomar. É, até a moeda internacional está no meio, né. É. Aí vale de quê, né? Ganha esse dinheiro, fala que dinheiro fácil, ele gasta ele todo. O advogado, esse aí não, esse que foi apreendido, isso aí não tem volta mais. O advogado, esse aí não tem volta mais.